Pai, muito obrigado Senhor, muito obrigado por esse domingo, te agradecemos ó Deus pela tua proposta desse novo ano, te agradecemos porque sabemos que o Senhor planejou o melhor e cremos que o Senhor sempre tem o melhor para depois, o melhor não é o que passou, o melhor é o que está chegando, nós confiamos nisso, como o primeiro milagre que Jesus fez na terra, o melhor vinho ficou para o final, Senhor, que assim seja cada ano em nossas vidas, experiências mais profundas, ó Deus, aproximação ainda maior com o teu Espírito Santo, vem querido Deus, ministrar a nossa mente e ao nosso coração, dando-nos luz sobre esse novo tempo e esse novo dia, em nome de Jesus nós oramos, quem pode dizer amém Jesus, feliz ano do derramar do Espírito, um feliz ano novo para você, quando você ouviu essa declaração, o que veio ao seu coração? O ano do derramar do Espírito Santo, eu tenho certeza que foi alguma coisa boa, algo vindo do céu, algo vindo de Deus, porque só a ideia de derramar já traz um movimento de cima para baixo, do alto para baixo, e a Bíblia diz que tudo que é bom, agradável, tudo que edifica, tudo que faz bem, a Bíblia diz vem do alto, vem de cima, vem do nosso Deus, e o derramar do Espírito, o melhor presente que Deus tem para mim, para você, é Ele mesmo, é o próprio Espírito dEle enchendo as nossas vidas, nos dando luz, nos dando direção, quando o Espírito Santo vem sobre um homem, sempre tem um propósito, sempre tem um propósito, existem sempre dois momentos em que o Espírito de Deus está vindo sobre alguém, primeiro para preenchê-lo por dentro, e dois para usá-lo lá fora, e esse é um ano que Deus vai usar a sua vida, querido, eu não sei se você crê nisso, mas eu vou repetir tanto que um dia esse ano você vai acreditar, e vai acontecer, Deus vai usar você, Deus vai usar você, quatro palavrinhas só, mas que vai fazer uma grande diferença na cidade, Deus vai usar você, agora antes de Deus nos usar, ou até durante, enquanto Ele nos usa, Deus nos enche, e o Espírito Santo vem e preenche a nossa vida, Ele enche o nosso coração, lembre-se o que nós aprendemos semana, o ano passado, o ano da intimidade, e há uma conexão imediata da intimidade com o derramar, nós aprendemos que quando Deus criou o primeiro ser humano, Adão era a matriz para a humanidade, a intenção original de Deus sempre foi que o homem fosse íntimo dEle, você vai perceber na criação que Adão nunca perguntou a Deus quem era Ele, em nenhum momento no Éden, Adão olha para cima, olha para o Senhor e diz, quem é você? a gente vê como um personagem, um dos homens mais usados do Velho Testamento foi Moisés, como Deus usou a vida de Moisés, e a Bíblia diz que ele era amigo de Deus, mas quando Moisés teve um encontro com o Senhor, a Bíblia diz que ele viu uma sarça, uma árvore que estava queimando, mas ela não se consumia, e ele ficou curioso com aquilo, e ele foi se aproximando, foi se aproximando, e daqui a pouco ele ouviu uma voz que chamou ele pelo nome, duas vezes, Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque esse território que você está agora é santo, porque Deus estava ali, na hora que ele ouviu aquela voz e viu que chamou ele pelo nome, ele fez a pergunta, quem és tu? ou seja, Moisés não sabia que era Deus, vamos para o Novo Testamento, um dos homens mais usados por Deus, com prodígios, maravilhas, sinais, com conhecimento, com sabedoria, que escreveu três quartos das epístolas do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, qual era o nome dele antes? Saulo, e quando ele estava caminhando numa cidade, indo para Damasco, a Bíblia diz que ele viu uma grande luz, ele caiu no chão, e de lá saiu uma voz que chamou ele pelo nome também duas vezes, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E naquele instante, o grande apóstolo Paulo, ao ter um encontro com Deus, também não sabia quem era o Senhor, e fez a mesma pergunta de Moisés, quem és tu? Mas quando Adão foi criado, Adão nunca perguntou a Deus quem ele era, porque quando Adão ainda não era Adão, era apenas um casco, era apenas, só tinha o corpo dele, a Bíblia diz que Deus tirou de si, soprou dentro do homem o seu Espírito Santo, e no momento em que o Espírito Santo entrou em Adão, foi nesse instante que ele, eu não posso dizer nem acordou, porque ele não estava dormindo, ele passou a ter vida, tornou-se um ser vivente, naquele instante ele abre os olhos e ele não pergunta quem é você, ele já sabia, por quê? Porque o Espírito Santo já estava dentro dele, já havia uma testificação, uma conexão entre os dois, na minha imaginação, eu fico pensando assim, eu acho que quando Adão abriu os olhos, ele sorriu e disse, Shalom. Não, eu imagino assim que ele abriu os olhos e disse assim, pai, o pai não, Shalom é pai, né? Ele disse, papai. Eu fico pensando, ele não perguntou, não foi necessário se apresentar a Adão, já havia intimidade. O homem foi criado para ter intimidade com Deus. O corpo, meu corpo, foi criado, foi projetado, desenhado para receber o Espírito de Deus. A primeira menção do corpo humano na Bíblia foi o Espírito Santo entrando nele. Então, o seu corpo, o corpo humano, não foi criado para receber o Espírito do mundo, nem o Espírito imundo. Ele foi criado para receber o Espírito Santo de Deus. E é por isso que quando alguém recebe Jesus no coração, a Bíblia diz que o Espírito Santo volta a morar no homem. E agora nós nos tornamos casa de Deus, morada de Deus, residência de Deus. E assim se cumpre o plano original outra vez. Porque quando Adão caiu em rebeldia contra Deus, o Espírito Santo se apactou dele. E ali se estabeleceu a matriz outra vez, agora de um homem caído, em que filhos e gerações e gerações e gerações de filhos foram preenchendo e ocupando a terra, mas homens que não tinham o Espírito Santo em si. E a única maneira do Espírito Santo entrar na vida de um homem outra vez era através do Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio ao mundo morrer na cruz para perdoar nossos pecados e salvar a nossa alma. Eu fui criado para a intimidade. E é por isso, queridos, que eu lhe garanto, eu lhe garanto, eu falo isso por convicção pessoal, eu falo isso por convicção da palavra, das escrituras, que você jamais vai encontrar uma satisfação maior para a sua vida do que a experimentar a presença de Deus dentro de você. Eu lhe garanto. Porque o homem foi criado para isso. Pessoas que não têm o Espírito de Deus em si, elas estão buscando o preenchimento. Há um buraco, há um vazio que ela não sabe explicar. E ela tenta preencher de diversas formas. Elas tentam encontrar no mundo alguma coisa que faça ela se sentir melhor. Tem gente que até exagera. Tem pessoas que têm tanto dinheiro que você vê alguns posts, você vê algumas imagens, tem nove, dez carros na garagem, cada um mais caro que o outro. E você pode ter certeza do seguinte, uma pessoa que exagera sempre em ter algo, muito, muito de alguma coisa, é porque ela está sentindo algum vazio aqui que precisa preencher. Então, ela precisa de muito carro, ela precisa de muita casa, precisa de muito relógio, muito sapato, precisa de muita coisa. Alguma coisa que faça com que ela se sinta mais aceita, mais importante, que ela preencha algo. Mas, na verdade, só Deus pode preencher a vida dela. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Ter muitas coisas não significa ser materialista. Porque eu acredito que você que está aqui hoje, você que tem um Espírito Santo dentro de você, você pode se tornar um dia a pessoa mais rica da cidade. Aqui, alguns aqui estão acreditando. E você pode ter muitas posses, e ter muito dinheiro, e você continuar sendo uma pessoa humilde, continuar sendo uma pessoa simples, e você sabe que a sua satisfação não está nessas coisas. Isso pode acontecer. Materialismo é simplesmente o seguinte, é quando alguém tenta usar o material para suprir uma necessidade espiritual. Materialismo não é ter muitas coisas. Não, materialismo é quando existe algo aqui que é espiritual e só pode ser preenchido espiritualmente, mas ela tenta usar materialmente suprir essa necessidade. Os momentos mais incríveis que eu tive com Deus não foram em viagens. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é viajar. Chega um momento no ano que eu já estou, assim, cansado devido ao desgaste físico, acúmulo de tarefas e etc. Mas é uma coisa que eu gosto de fazer. E, pela misericórdia de Deus, Ele já me enviou a vários lugares. Eu não sei dizer a você aqui quantos países eu já fui. Eu sei que talvez mais de 30. Mas não falo isso para a minha glória. Entendo onde eu quero chegar. Por mais que eu amo conhecer culturas diferentes, e uma das primeiras coisas que eu faço quando eu chego em uma cidade diferente ou em um país diferente, eu pergunto logo de cara. Quando alguém me busca no aeroporto, a primeira coisa que eu pergunto é qual é a comida típica daqui? Porque eu gosto de comer. Gosto mesmo. Tenho que me segurar. E eu já me dei mal nessa algumas vezes. De comer uma comida típica e a coisa não dá certo. E eu acho joia quando eu vou para algum lugar as pessoas me ensinam a comer a comida do local. Imagina uma pessoa vindo de fora e a gente vai ensinar a comer muqueca. E a gente vai dizer assim, bota o arroz aqui, bota o camarão em cima, joga o pirão e daqui a pouco a farinha embola tudo, mistura tudo e bota para dentro. Tem que comer direito, tem que fazer direito. Então, quando eu estou nesses lugares, as pessoas vão e me ensinam como fazer. E eu amo aquilo ali. E são experiências maravilhosas. Tem cidades incríveis nesse mundo que eu pude ver, tirar selfie e tal. Mas, diante de Deus e diante de vocês face a face, eu digo isso. Nunca, até hoje, eu nunca tive experiências que superaram o momento de eu entrar num quarto pequenininho, diante de um sofá pequenininho, dobrar meus joelhos e sentir o Senhor descer como um cobertor e me abraçar e aquecer minha vida e me dar uma segurança de que Ele está comigo. Ele preencher meu coração e ali eu não aguentar de eu chorar na presença de Deus. E o que eu estou falando a você, eu já falei com ele várias vezes, dizendo, Senhor, não há palavras, eu perco palavras. É como se, é como se um peixe encontrasse o rio e estava fora do rio. o Criador se encontrou com a criação, houve uma junção perfeita e o meu coração se enche de prazer, mas ao mesmo tempo até de propósito. Quantas vezes já fui ao quarto orar debaixo de pressão, de decisões difíceis para tomar, ou então em manhã, há guerras, há lutas espirituais, há perseguições, e eu não sabia o que fazer e eu ia ali dobrar meu joelho e falar com Deus e eu sentia o Senhor e eu dizia, eu já disse para Deus, Deus, não precisa nem me dizer o que fazer agora, só o fato de saber que você entrou aqui e está comigo já é o suficiente, porque eu sei que no final vai dar tudo certo. Quem pode olhar para o seu amigo e dizer assim, no final vai dar tudo certo. Quem toma posse disso? Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Você crê nisso ou não? Então o derramar do Espírito, ele tem esse primeiro momento, o momento do Espírito de Deus nos encher, nos preencher, nos fazer plenos, os vazios estão preenchidos e eu me sinto ali revigorado, me sinto ali um supermer, pronto para qualquer batalha, ali o Senhor me fortalece. Porém, existe o segundo momento do derramar, que é quando a unção de Deus não apenas está em nós, mas a unção de Deus está sobre nós. E esse é o momento que o Senhor Deus agora nos capacita para realizar alguma coisa na vida de alguém. Uma coisa é o Espírito de Deus nos enchendo aqui dentro, outra coisa é ele nos capacitando para nos levar lá fora e sermos uma bênção. E esse ano é um ano que Deus vai usar você. Estou repetindo até você acreditar. Tem muita gente no seu trabalho que está esperando você cheio do Espírito Santo. Tem muita gente na sua universidade que está esperando você cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo não é você entrar na sala de aula e dizer Eis que digo não é nem o senhor que está dizendo é ela mesmo. Eis que digo eu mesmo. Não, não, não. Tira esse estereótipo da cabeça de gente cheia do Espírito Santo sacudindo estremecendo eu não tenho nada contra mas eu não li nenhum versículo de Jesus e Jesus era o homem mais cheio do Espírito que alguém já viu na face da terra. Vou repetir não tenho nada contra quer fazer aviãozinho vai fazer vai fazer pirueto pode rodar sair correndo tem problema mas vida cheia do Espírito Santo também é sorrir abraçar declarar que vai tudo bem quando o inferno parece estar lutando contra você vida cheia do Espírito Santo é ver alguém necessitado e você ajudar vida cheia do Espírito Santo é você ter uma impressão de alguém que está sofrendo e você ir lá fazer uma pergunta e orar por ela isso é ser cheio do Espírito Santo também amém ou não? então Deus quer usar você nem que seja sorrindo para alguém mas você vai ser usado por Deus glória a Deus e Deus quer usar a nossa vida ele toda unção tem um propósito não existe unção para piquenique espiritual Isaías 61 o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e ele me ungiu para para que? toda unção tem um para ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor para dar vista aos cegos ele me ungiu para profetizar uma transformação do luto em alegria das vestes de lamento em louvor ou seja Deus nos unge e o derramar do Espírito Santo é uma capacitação divina quem pode dizer capacitação? queridos existe algo que vem do alto sobre nossas vidas que diplomas não nos dão professores universitários não podem oferecer o pastor não pode te dar nem a experiência da vida tem como lhe acrescentar unção é algo que vem de cima que vem de Deus é uma capacitação sobrenatural para você realizar um projeto de Deus na sua vida vou dar um exemplo quem sabe Deus tem uma missão com você com povos estrangeiros e você precisa de uma habilidade especial para aprender idiomas e a ciência diz que uma pessoa só vai falar um idioma perfeito como se fosse um nativo se ela aprender aquele idioma e dominar até os 12 anos ela pode até os 17 anos aprender um idioma e se tornar fluente talvez não como um nativo mas um conversar natural e livre mas aí está aqui você com 30 anos com 50 anos e você quer aprender inglês glória a Deus se Deus tem uma missão para você com povos americanos ou de língua americana então Deus pode te dar uma capacitação não significa que você vai aprender em uma semana mas você pode aprender em um ano que levaria 10 normalmente é uma unção é uma capacitação divina uma sabedoria um conhecimento é uma habilidade que Deus dá para executar um plano que veio do coração de Deus quem que é a unção de Deus diga bem então o que é a unção quem pode dizer um são e outros não são balança alguém pela fé diga assim você é pega a pessoa direitinho balança para ela acreditar diga você é ungido balança 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 quem crê e Deus quer usar a sua vida no sobrenatural porque uma das promessas que o Senhor falou para mim é que esse ano coisas extraordinárias iam acontecer coisas que não tem como a ciência explicar Deus vai realizar milagres qual é a palavra? Deus vai realizar milagres nessa casa nessa igreja na sua casa na sua vida mas também através de você que se cumpra conforme está escrito em Efésios 3.20 Deus é poderoso para fazer infinitamente mais ou além daquilo que podemos pedir em oração ou imaginar com a nossa cabeça e aí o versículo continua dizendo assim segundo o poder dele que opera na gente então vai ser pelo poder de Deus que ele vai fazer coisas que vão além da imaginação querido até onde a imaginação do homem pode ir? vai longe não vai? e Deus diz eu vou além eu vou além do que você pode imaginar Deus é capaz e ele diz mas vai ser através do meu poder que opera em você então é através da gente e eu tenho aprendido na minha vida que receber milagre é excelente é uma bênção receber o milagre de Deus mas é melhor ser um milagre na vida de alguém e Deus quer usar você esse ano você vai ser um milagre na vida de alguém pode até ser que Deus use você porque não creia nisso porque essa promessa é para todos de você realmente orar por pessoas e milagres acontecerem daqui a pouco a pessoa volta uma semana depois e diz olha você orou por mim aconteceu olha a resposta chegou a porta se abriu fulano saiu do hospital aconteceu assim 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 e você começar a construir aquela confiança e dizer poxa realmente uau Deus está me usando e tenha convicção de que realmente Deus quer lhe dar sinais do que ele está com você eu lembro uma vez o Caleb estava crescendo e ele estava despertando para as coisas assim sobrenaturais de Deus de respostas assim fortes e meio que imediatas e era um momento que lá no condomínio estava tendo um não sei se um carnaval era alguma coisa assim eu sei que não sei se foi São João alguma coisa eu sei que que alugaram lá uma um carro de som enorme com uma banda e começaram e era na porta assim na frente da janela do quarto dele e daqui a pouco o Caleb me chama e diz pai pai isso aqui não dá isso aqui está errado não pode acontecer isso no nosso condomínio e não sei o que ele disse assim pai ora aí agora para acabar tudo e aí eu parei assim e eu disse tá bom naquela hora eu pedi a Deus Deus eu não posso diminuir a fé dele ele disse então vamos orar aí Niara estava ali aí foi eu Niara e Caleb de mãos dadas aí entramos no mundo espiritual e começamos a aclamar e disse Senhor agora desce com teu poder manda anjo e aí eu comecei nessa hora qualquer coisa ajuda aí eu comecei lá e daqui a pouco quando a gente disse assim e agora Senhor desce a fogo do céu e acaba com esse negócio aqui no condomínio quando a gente foi assim puf e daqui a pouco explorou o negócio explodiu o negócio o som apagou o som apagou aí Caleb Caleb olhou assim para mim e disse uau pai e aí eu fiz assim valeu Jesus valeu então sobrenatural coisas assim que não se explicam Deus vai usar você esse é o ano de você acreditar que coisas impressionantes podem suceder não apenas em você mas através de você essa é a proposta do ano de 2019 ser um milagre agora algo que Deus falou muito claro para mim é que nós vamos ter que ter para que essas coisas aconteçam nós vamos ter que ter uma mente muito aberta nós vamos ter que aprender a ampliar nossa maneira de pensar porque às vezes a gente até crê aqui mas atrapalha aqui quantas vezes você creu aqui mas a batalha continua aqui não eu creio que Deus pode mas será eu creio que Deus pode mas será que vai ele tem poder mas será que ele quer e aí fica uma guerra e nós temos que aprender a a sermos renovados aqui em cima e lembre-se nada muda até a sua mente mudar nada em nossa vida muda até nossa mente mudar vida nova ano novo conversa fiada não é só porque virou o ano que a vida vai ser diferente se a minha mente for velha vai ser o mesmo ano como foi anterior mas se eu renovar a minha mente conforme está escrito naquele texto bem conhecido Romanos 12 versículo 2 e 3 aliás vamos ver juntos o texto porque há algo interessante aqui que vale a pena a gente observar a Bíblia diz assim não vos conformeis com esse mundo não se amoldem com esse mundo mas transformem-se sejam transformados de que maneira? pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus ok perceba que está escrito ali transformem-se ou seja a transformação virá pela renovação da mente mas o texto não diz que é Deus que vai nos renovar a mente a Bíblia não está falando aqui que quem tem que fazer a ação da transformação é Deus pelo contrário veja mais uma vez olha aí de novo mas transformem-se em outras palavras é você que tem que fazer isso é você e eu que temos que nos esforçar para que a nossa para que a nossa mente seja o que irmãos? renovada eu lembro uma experiência que eu li sobre que fizeram com um cachorrinho pegaram um cãozinho pequenininho ainda filhote e amarraram o cão numa corrente e a corrente tinha uma grande pedra assim bem pesada e colocavam um biscoitinho ou um pedaço de carne toda hora que tinha um biscoitinho ou um pedaço de carne o cachorrinho corria e avançava mas chegava o limite da corrente e ele parava e faziam isso várias vezes durante o dia depois de algumas semanas depois de algum tempo quando colocava um pedaço de carne na frente do cachorro naquela mesma distância você sabe o que o cachorro fez? nada ele simplesmente entendeu que aquela corrente limitava ele de chegar àquela distância e aí deram um passo extra tiraram a corrente da pedra e deixaram o cachorro solto mas ainda com a correntezinha e quando colocaram o pedaço de carne você sabe o que o cachorro fez? nada por quê? isso se chama condicionamento mental o cachorro já entendia de que ele não poderia fazer e quantas vezes nós já tivemos algumas frustrações ou decepções e aquilo foi martelando em nossa cabeça querendo nos convencer de que nós não poderíamos de que nós não temos alguma condição ou capacidade é esse tipo de condicionamento mental que Deus tem que romper que na verdade quem tem que romper é a gente mas Deus vai nos ajudar que o Senhor quer que seja quebrado isso em nome de Jesus quem é que diz que você não pode? o inimigo o que Deus diz na palavra? tudo posso naquele que me fortaleça vamos dizer juntos? tudo posso naquele que me fortaleça e daí que você perdeu duas vezes na prova do Detran e daí faça a terceira aí eu perdi três faça quatro aí eu perdi quatro faça cinco mas não entre num ritmo em dizer isso não é pra mim isso não é pra mim isso aqui é pro irmão isso aqui fulano pode eu não posso eu não vim de um berço assim eu não estudei em tal lugar eu não tive tal condição e aí a pessoa vai se limitando devido a uma crença que ela construiu dentro de si Deus quer derrubar essas crenças porque ele quer que a nossa mente esteja aberta e limpa e pronta para quando ele se ele vai fazer grandes coisas então vai acontecer porque não só meu coração vai acreditar mas a minha mente vai imaginar vai visualizar essas coisas poderosas que ele tem pra realizar então algo que o senhor está nos mostrando é que a nossa mente e nós vamos trabalhar nesse tema em janeiro durante janeiro nós vamos trabalhar sobre renovação de mente porque é um preparo que nós temos que ter para o sobrenatural que está por vir o sobrenatural é algo em outra dimensão mas a minha mente não pode atrapalhar atrapalhar a dimensão espiritual por isso que eu tenho que ser trabalhado nisso e eu creio que muitos de nós aqui vamos romper ataduras e nós vamos conquistar uma das piores coisas que pode ter é ter uma mentalidade errada uma das piores coisas pode acontecer na vida de alguém e você sabe que muitas vezes Deus teve dificuldades com o povo de Israel não necessariamente em alguns momentos com o caráter deles mas foi com a mentalidade deles às vezes mudar uma mente é mais difícil do que mudar às vezes uma cidade mudar situações é mais fácil construir um prédio às vezes de 30, 40, 50 andares do que às vezes tentar mudar a cabeça de alguém por isso que a Bíblia diz é você que tem que fazer mudar alguém eu não vou você não está chamado para mudar ninguém mas eu tenho que ser transformado eu tenho que mudar a mim mesmo e você vai deixar Deus fazer a obra ou não? vai ou não vai? e o Senhor vai fazer coisas extraordinárias e outra coisa Deus vai fazer coisas inéditas na nossa vida tem gente aqui que nunca viajou vai viajar tem gente aqui que nunca atravessou um oceano vai romper isso esse ano viu? se quiser aproveitar no final de setembro nós vamos ter a caravana para Israel e vamos para Jerusalém aqui vai ser sobrenatural vai ser uma viagem linda maravilhosa glória a Deus eu estou vendo muitas mentes abertas aqui hoje recebendo essa possibilidade agora já percebeu tem algumas pessoas que estão assim é é para mim não mas não sei nem para que essa empolgação toda o que que é isso? condicionamento ela tem um anúncio tem uma oportunidade mas ela nem se arrisca em sonhar Deus vai quebrar esse padrão de pensamento que Deus vai lhe visitar e vai lhe provar de que nada é impossível para aquele que acreditar nada é impossível você pode esse ano ser batizado no Rio Jordão oh glória a Deus pode acontecer por que não? por que não? aí se quiser sair pulando dando glória a Deus vai faz aí o que está no coração e para finalizar um sinal que o senhor também mostrou para mim é de que ele faz questão de realizar coisas sobrenaturais esse ano realizar milagres e prodígios não apenas para nos abençoar mas para atrair outras pessoas porque existem algumas pessoas que elas não são persuadidas pelas palavras elas precisam da demonstração do poder de Deus mas Deus vai demonstrar o poder dele de uma forma tão nítida tão clara que até as pessoas mais céticas até quem sabe da sua família que nunca viram milagres mas vão ver a obra e o favor de os céus abertos sobre você que elas não vão ter como questionar elas vão dizer realmente eu vejo Deus na sua vida me leve para a igreja hoje que eu estou precisando disso e você vai ver gente da sua casa adorando ao senhor aqui na igreja louvando ao senhor dando a honra e a glória ao criador dos céus e da terra quem crê nisso esse é um ano de grande multidão vindo aos pés do senhor eu tenho ousadia de profetizar que esse ano nós vamos crescer mais do que os últimos cinco, seis anos até aqui quem tal por que não dizer dez anos porque pela fé eu não me lançar e dizer em um ano posso crescer mais do que nos últimos dez Deus pode fazer isso ele pode qualquer coisa ele é Deus e se ele encontrar alguém que crê pronto céus e terras se uniram nada vai deter essa parceria Deus quer usar essa casa para coisas grandes quem pode dizer amém então vamos ficar em pé vamos agradecer ao senhor por esse tempo maravilhoso que vamos viver tem muita coisa que eu queria compartilhar e poderia mas o tempo é muito curto para eu falar de todas essas promessas para 2019 mas durante o ano a gente vai construindo isso juntos mas de antemão o que o senhor está nos falando nesse dia ele está dizendo assim que ele quer derramar o espírito dele para nos fortalecer por dentro mas também para nos usar lá fora nosso coração tem que estar aberto para isso e dois ele quer realizar milagres e maravilhas coisas inéditas que não vimos até hoje para que isso possa acontecer eu preciso abrir minha mente não apenas crer aqui eu preciso abrir a mente e entender que Deus pode usar a mim pode usar a minha vida a minha vida todo o condicionamento vai ser quebrado esse é o trabalho que nós vamos ter durante esse mês quantos podem colocar a mão sobre a sua cabeça nessa hora vamos começar a orar pela nossa mentalidade orar pela nossa maneira de pensar Pai Santo agora Senhor que seja a tua mão sobre a minha cabeça nós oramos nesse momento Senhor Deus de que todo padrão ó Deus de limite possa ser quebrado ó Deus todo todo padrão ó Deus todo condicionamento mental que me impede de arriscar que me impede de avançar um pensamento ó Deus que que me limita e diz você não pode mais você já está velho você está doente você está assim você está desse jeito Deus nós queremos destruir esses pensamentos e levar na cruz o calvário ponha tua mão que a gota do sangue de Jesus venha sobre a minha cabeça agora e eu declaro eu tenho uma mente abençoada quem pode liberar essa palavra eu tenho uma mente abençoada a Bíblia diz eu tenho a mente de Cristo meus pensamentos são ungidos meus pensamentos são abençoados eu declaro agora de que toda a cadeia cai por terra em nome de Jesus eu declaro agora que a minha mente é minha aliada minha mente não me atrapalha não ela me abençoa minha mente é um presente de Deus foi Deus que criou foi Deus que criou essa mente e eu vou plantar na minha cabeça boas coisas bons pensamentos boa informação a palavra de Deus as escrituras crescerão dentro de mim e pai eu profetizo em nome de Jesus que tudo que o Senhor falar pra mim minha mente será capacidade de sonhar e absorver ó Deus e não impedir não Senhor Deus minha mente é uma bênção minha mente é uma bênção profetiza minha mente é uma bênção nunca mais vai ficar dizendo que eu esqueço fácil que eu tenho minha memória ruim nunca mais você vai liberar palavras contrárias a sua mente a sua mente é de Cristo é de Deus é uma bênção é um presente no céu em nome de Jesus quem pode levantar as mãos agora erga comigo suas mãos em direção aos céus derrama teu espírito Senhor derrama teu espírito nós fomos criados para te adorar nós nascemos para te adorar como Adão ó Deus esse é o plano original queremos retornar ao Éden queremos viver ó Deus essa plenitude queremos viver ó Deus essa conexão divina aonde o céu toca a terra aonde estamos unidos ligados aonde o Senhor nos fortalece por dentro eu vivo para isso eu vivo para isso eu te adoro eu te quero adoro o Senhor com suas palavras diga Senhor eu tenho um prazer de estar em tua presença realmente eu quero experimentar isso uma alegria uma satisfação melhor do que qualquer viagem melhor do que qualquer experiência no mundo melhor do que conhecer qualquer celebridade vai ser experimentar tua presença vai ser ó Deus o Senhor preencher os vazios do meu coração preenche a minha vida Senhor enche a minha vida de significado traz propósito a minha existência ó Espírito de Deus eu quero declarar eu vivo para te adorar esse ano eu vou viver para te adorar eu vou viver vamos adorar ao Senhor vamos adorar ao Senhor vamos adorar eu vivo eu vivo pra te adorar pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo eu vivo pra te adorar é a razão por que eu nasci pra te adorar pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo eu vivo pra te adorar eu vou viver 2019 Senhor Deus adorando o teu nome eu vivo pra te adorar eu vivo eu vivo pra te adorar aleluia glória glória é o teu nome pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo eu vivo pra te adorar mais uma vez com todas as suas forças declarem pra te adorar pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo eu vivo pra te adorar outra vez outra vez com todo o seu ser vamos tudo pra te adorar eu vivo pra te adorar eu vivo eu vivo pra te adorar oh 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 Derramado o Espírito Santo É para que sejamos preenchidos por dentro Que tenhamos encontros pessoais com Deus A ponto de chegarmos à experiência e dizermos Senhor, essa é a maior satisfação da minha vida É estar com você É sentir o Senhor dentro de mim E aí o Senhor vem e vai se derramar sobre nós outra vez Mas agora não é mais para nós É para os outros Onde iremos aos lugares Onde seremos enviados Aos lugares onde há necessidade Necessidade de cura Necessidade de perdão Necessidade de amor Necessidade de ajuda Necessidade do Evangelho Necessidade de salvação E é aí onde Deus vai usar você Quem sabe Como você nunca foi usado até hoje Na verdade eu oro Para que esse ano seja o melhor De cada um de nós Você consegue mais uma vez Erguer os braços E usa a mente que Deus te deu E comece a imaginar nessa hora O Espírito Santo descendo sobre você Ele está tocando você do topo da cabeça A ponta dos pés E Ele está enchendo a sua vida Veja você agora cheio de alegria Porque Deus está enchendo tanto o seu coração Lágrimas estão escorrendo com os seus olhos E você está sentindo assim Extremamente abençoado Extremamente Extremamente enriquecido Com essa presença E Deus agora vai lhe capacitando E você agora está sendo usado por Deus Você está indo até alguém Você está ministrando uma palavra Você está dando um abraço Estendendo uma mão amiga Deus está usando você Onde há necessidade Pessoas que estão famintas Ou pessoas que não tem o que vestir Deus está usando a sua vida Veja você em sua casa Sentado ali no seu sofá E a cada momento Entra mais alguém Pela porta da sua casa E você está com a Bíblia aberta Você está falando de Jesus Você está compartilhando a sua história Para as pessoas Pessoas estão sendo abençoadas Você se tornando um líder de célula Na casa do Senhor Porque a sua casa Servirá a Deus Toda a sua família Servirá ao Senhor Imagine vidas e vidas E vidas chegando na igreja Você está chegando aqui Deus está trazendo você Você chega na igreja Mas você não está sozinho Você percebe que tem dois amigos com você Tem alguém da faculdade Tem alguém do trabalho Tem alguém do condomínio Pessoas estão entrando na casa E a igreja está crescendo Multiplicando Tem mais reuniões Mais horários Porque a igreja está aumentando Porque Deus está usando cada um aqui Deus sempre tem como objetivo Alcançar pessoas E uma vez que ele alcança um Através desse um Ele quer alcançar outro Como alguém já foi usado por Deus Para te ajudar Nós vamos ajudar outras pessoas Senhor Realmente tem milagres Que nós precisamos Mas também nesse ano Nós queremos ser um milagre Na vida de alguém Usa-nos para a tua glória Senhor Quem pode orar comigo Diga Senhor Jesus Eu acredito Que o Senhor tem grandes planos Para a minha vida E dentro desse plano Muitas vidas Serão abençoadas Senhor Deus Eu não estou fechado Na minha mente No meu coração Estão abertos Senhor Deus Ministra-me E usa-me Senhor Derrama teu Espírito Sobre mim Eis-me aqui Oh Deus Faça a tua obra Na minha vida Eu viverei No centro da tua vontade Porque eu creio Que a tua vontade É boa Agradável E perfeita Para mim A minha maior satisfação Será na tua presença E a minha maior alegria Será Será Ser usado por ti Senhor Deus A minha palavra agora é Eis-me aqui Usa-me Para a glória do teu nome O nome de Jesus Amém Amém, amém Glória a Deus Quem crê? Glória a Deus Quando eu contar até três Eu vou pedir que você grite Milagre bem alto Tá bom? Um, dois, três Milagres Glória a Deus Deus te abençoe Esse é um ano de milagres Para a glória do Senhor Dá um abraço em alguém E diga assim Você vai receber milagres Esse ano Mas você também vai ser um milagre Na vida de muita gente Vai na paz do Senhor Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo